Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre reciclagem de argila. Muitas alunas me perguntam, a última dica do Sol Cerâmica também foi sobre reciclagem de argila e as pessoas se interessaram bastante, então eu achei que mostrar para vocês como eu reciclo a minha argila vai ajudar muitas pessoas. A questão da reciclagem não é só pelo fator econômico, mas um fator assim de colaboração com a natureza, porque nós sabemos que a argila ela é um recurso esgotável e que não dá para a gente só ficar tirando, tirando, tirando e depois também vamos fazer o que com essa argila que sobra do nosso trabalho? Jogar na terra? Não dá, né? Se a gente aprender a reciclar, a gente vai poder usar o barro até o último grãozinho até a última gotinha e isso é muito bom para todo mundo. Então, vou mostrar para vocês duas maneiras possíveis. Claro que existem muitas, mas essas são as maneiras com as quais eu me adaptei. A primeira delas é quando a gente tem rebarbas assim que estão bem secas. Ocorre que nem toda argila que sobra aqui no ateliê eu consigo reciclar dessa maneira, porque essas aparas e esses restos que vem da modelagem manual ou do acabamento, eu consigo deixar secar e rapidamente fazer a reciclagem, o reaproveitamento. Entretanto, aquela argila que sai de quando eu estou torneando, é uma argila que tem água misturada com pedaços de argila mais grossos, pedaços de argila mais secos, mais diluídos e quem torneia sabe que vira uma maçaroca. Se eu fosse deixar aquilo tudo secar, água decantar, tirar a água, deixar secar, é um processo muito longo, lento, que ia demandar muito trabalho e tempo. De maneira que eu comecei a pegar aquela água e bater no liquidificador. Um liquidificador que eu tenho aqui no ateliê e que eu deixo só para as coisas de cerâmica. Batia tudo, ficava um creme, parecia um mousse de abacate, colocava em cima da placa de gesso e reciclava. Só que a produção aumentou muito e então eu não consegui mais bater no liquidificador porque o coitadinho não dava conta. Depois de queimar uns três ou quatro liquidificadores, eu percebi que eu precisava usar uma outra metodologia para bater. E foi então que eu comecei a usar batedor de massa, igual os pedreiros usam. É importante ter em mente que para reciclar a argila, você tem três partes no processo. A primeira parte é como você lida com os restos da cerâmica, ou seja, você vai pegar essas as faras, vai deixá-las secarem por completo até elas ficarem bem esturricadas, ou você vai pegar essa parte, o resto da cerâmica, vai deixar num balde para elas ficarem, dissolverem o máximo de tempo possível para facilitar o segundo passo. Segunda parte do processo. Como você vai fazer com que esses restos de cerâmica se tornem uma massa homogênea? Se eles estão secos, esturricados, você vai colocar eles na água e eles vão dissolver. Nós vamos ver como. Se eles estão todos misturados, que é aquele resto do torno, uma parte mais mole, caroço, partes mais duras, então o que eu costumo fazer é bater, bater muito bem até virar uma massa lisa e homogênea. Essa é a segunda parte. Aí eu tenho uma massa. O que eu vou fazer? Eu vou secar. Terceira parte do processo, secagem. Agora, na sequência do vídeo, eu vou mostrar cada uma das partes para vocês, ok? Essas rebarbas que saem da modelagem manual, quando a gente raspa uma peça, quando a gente está dando um acabamento, então eu deixo essas rebarbas secarem por completo. Geralmente eu coloco em cima de uma folha de jornal ou de uma folha de um pedaço, uma placa de drywall e deixo ela ficar assim, sequinha, esturricada assim, olha. E aí é muito fácil, quando a argila está nesse ponto. A gente pega um recipiente com água e você vai colocando a argila, que está bem seca, no recipiente com água. Não joga tudo de uma vez, vai depositando aos poucos, porque se você joga tudo de uma vez, corre o risco dela se juntar e formar caroço. Então eu vou colocando um pouco por vez, até toda ela estar coberta pela água. Não vai demorar muito tempo e você vai perceber que a argila seca rapidamente ela se dissolve na água, ela virou um creme. Você dá uma metidinha para ter certeza que não ficou nenhuma parte seca. E aí você vai esperar essa argila decantar, a água vai ficar na parte superior e nós vamos continuar o processo, ok? Bom dia! De ontem para hoje, decantou toda a argila, ficou só a água aqui em cima, deixei tampado para não cair nenhuma sujeira, nenhum bichinho. E agora você vai tirar essa água que está aqui em cima, para deixar só o creme, a pasta de argila, o creme de argila. Eu tiro assim mesmo, de forma simples, porque não é tão trágico se eu for um pouquinho de água a mais, só vai demorar mais para secar a hora que eu colocar no gesso. Bem, por que eu friso tanto essa questão do caro osso, do grumo? Porque ela precisa ter uma consistência uniforme, que a hora que a gente colocar esse creme em cima da placa de gesso, ele vai começar a secar, vai virar uma pasta, que é a pasta cerâmica que a gente usa. Se você tiver caroço, o que significa esse caroço? Porque esse pedacinho, ele está numa consistência diferente do resto da massa. Então, na hora que você vai abrir no torno, esse caroço vai te atrapalhar, na hora que você for fazer uma placa, esse caroço vai te atrapalhar. Fora que uma parte vai secar numa velocidade, o caroço vai secar mais rápido, porque ele já está mais seco, pode rachar a peça. Então, isso realmente é muito importante, que você bata bem. Antes, o que eu fazia, eu passava na peneira, para ter certeza que ia tirar, dava muito trabalho. Então, agora eu só, esse caso aqui, eu deixei ela muito seca e vai colocando aos poucos, então ela vai diluir por igual, não vai ficar caroço. Agora eu pego essa pasta e coloco numa placa de gesso, que é a segunda parte do processo. Bom, com o auxílio de uma caneca plástica e um tom duro, uma espátula, eu vou esparramar. Esse creme, essa pasta de argila, em cima de uma placa de gesso. Eu uso placa de gesso mesmo, não é drywall, porque o drywall, ele tem uma película de papel, e esse papel, ele vai se dissolvendo com a unidade da argila. E aí, vai misturando na argila e isso não é legal. E o que tem dentro do drywall é um gesso em pó prensado. E de maneira alguma, a argila pode ter pedaço de gesso. E aí, eu vou começar a esparramar a pasta de cerâmica da maneira mais uniforme possível no tocante à espessura dela. Você pode ver que ela tá bem lisa, não tem caroço, não tem grumos. O que é muito importante é você ter atenção pra isso aqui não acontecer. As extremidades não ficarem mais finas do que o meio, porque senão aqui vai secar mais rápido e aqui ainda vai tá mole. O ideal é que toda a placa seque ao mesmo tempo. Então, esse é um cuidado que você tem que ter pra toda a espessura dessa pasta que você tá esparramando ser a mesma. De modo que ela consiga secar por igual, vou deixar aqui no cantinho de propósito um tanto de argila com uma espessura bem fininha. Pra vocês verem a diferença desse pedaço aqui pra o que tiver melhor, esparramado e mais uniforme. A estrutura que eu uso pra fazer a secagem é essa aqui que eu postei no Dica do Sol Cerâmica. É um cantinho do meu ateliê, vou até mostrar inteiro, onde eu deixo os produtos de limpeza. Ele é muito arejado, fica perto da porta, mas ele não recebe vento direto. Isso é importante também, né? É uma secagem lenta e de maneira uniforme, porque o vento se bater, ele vai pegar na parte superior da argila e não é isso que eu quero. Muitas pessoas perguntam, quanto tempo eu deixo secar? E é isso, uma pergunta que eu não consigo responder. Porque vai depender de onde você mora, se é um clima seco, se é um clima úmido, se é quente, se é frio. Vai depender da sua placa de gesso. Será que ela tá saturada? Ela vai demorar mais pra secar a argila. Será que ela tá bem sequinha? Ela vai ser mais rápida. Será que a sua camada é fina ou é grossa? Então, o importante... Opa! Desculpa! Tá ali, lá dá licença. O importante é o quê? Que você aprenda a olhar para a argila. Que você aprenda a ver na própria argila o ponto certo dela. E é isso que eu vou mostrar para vocês a hora que eu estiver enrolando. Ela tem que estar suave ao toque. Se ela estiver mole demais, ela vai começar a grudar. Se ela estiver dura demais, ela vai começar a rachar. Então, vai tentando tirar da placa de argila. Se ela tira e você consegue enrolar, sem ela grudar na sua mão e fazer uma meleca, e sem ela rachar, é porque ela tá no ponto certo. Tá bom? Lembra aquele pedacinho que eu falei que ia deixar mais fino? Olha como ele ficou. Ele esturricou de tão seco. Então, é isso que não pode acontecer nas beiradas. Porque se você deixar as beiradas assim, fininho, elas vão esturricar assim. Aí você vai ter um pedaço extremamente seco e um pedaço que tá no ponto ideal pra você trabalhar. E isso não é bom, né? Então, agora eu vou mostrar como é que eu faço pra tirar. Então, eu uso uma espátula de silicone sempre, pra não ter perigo de estragar o gesso e nem de fazer o gesso soltar a poeirinha. Eu cortei aqui no meio pra facilitar, porque eu vou soltar as laterais aqui. E eu vou enrolando como um rocambole, porque eu dou uma viradinha e vou pressionando pra tentar diminuir o máximo possível de bolha de ar lá dentro. Então, conforme eu vou virando, eu vou pressionando. E aqui na lateral a mesma coisa, eu pôr em cima, vou virando, até eu conseguir tirar tudo. Isso eu vou fazer em todas as placas e vou depois ensacar a argila desse jeito e ela tá pronta pra ser utilizada novamente. E pra finalizar, você já tem a sua massa que está seca, no ponto que ela pode ser trabalhada, pode ser remodelada, seja no torno, seja na placa, na modelagem manual, na cobrinha, como você quiser. O mais importante é você ter em mente que essa argila reciclada, ela precisa ser muito bem amassada, porque ela tá cheia de bolhas. Por mais cuidados que a gente tenha tido, ao enrolar, na hora de tirar da placa de gesso, ao guardar bem fechado num saco pra não pegar e não endurecer, nós não somos como a extrusora vácuo que já vai fazendo o tolete de argila sem nenhuma bolinha de ar. Então, essa argila reciclada, você vai amassar muito bem pra que você não tenha trabalho na hora da modelagem, seja qual for o método dela. Espero que tenha sido útil e qualquer dúvida, claro, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou deixar anotado aqui embaixo.